A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, ai de ti Bethsaida porque sem tiro e se dono tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio há muito teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas pois bem no dia do julgamento tiro e se donia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada ao inferno Quem vos rejeita, a mim rejeita Quem vos escuta, a mim escuta Quem vos rejeita, a mim despreza mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Grande responsabilidade Responsabilidade dos discípulos de Jesus porque eles são como que resguardados valorizados, cuidados com o fato de que o que é feito a eles é feito ao próprio Senhor e é feito ao Pai do céu Quer dizer uma honra? Não Uma tarefa Viver de tal forma que onde quer que eu esteja eu chegue como portador da boa nova de Jesus e da graça com que ele me prodigalizou Hoje nós temos uma experiência bonita também de oração com o santo que se celebra neste dia São Francisco de Assis O pobrezinho de Assis Que devoção no mundo inteiro Temos hoje um Papa com seu nome o Papa Francisco E nós queremos confiar a proteção de São Francisco de Assis Também o ministério e o magistério do Papa Francisco Mas também queremos estar unidos a todos os lugares Paróquias, comunidades e capelas dedicadas a São Francisco de Assis Assim como todas as ordens e congregações religiosas a ele dedicadas Vivamos essa disposição de dar testemunho de Jesus onde quer que estejamos É palavra de vida eterna Amém